Transitoriedade Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11 Fala-nos, o Eclesiastes, das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes Aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem Uma e outra, contudo, perecerão algum dia Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação Ambas passam Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção Emmanuel